Atenção! Atenção! Paraizates correndo no segundo lugar, cruzar os 400 mercenais na ponta, patas de fogo, enquanto o Gordinais Cowboy pelo lado de fora avança e vai buscar o segundo lugar, patas de fogo ainda mantém 3 e 4 corpos, o Gordinais Cowboy vai se acercando, vai se aproximando, Catalyst ganha terreno por dentro, patas de fogo a 100 metros do disco na frente, 3 e 4 corpos, vários animais brigando pelo segundo lugar, vão para o 50, patas de fogo na ponta, Ultratander tomou a segunda cruz, avaixa final, depois chega a Izates e Gordinais Cowboy.